Quando nossa reportagem chegou ao local, a vegetação já estava em parte consumida pelo fogo. Populares que preferiram não gravar entrevista afirmaram que o fogo começou ainda no início da tarde e seguiu adentrando a este terreno, que fica ao lado da avenida principal de acesso ao residencial Vila Paraíso. Uma pessoa que estava em um veículo registrou imagens no momento em que as chamas estavam altas e atingindo a vegetação de forma descontrolada. Neste período do ano, a Operação Corta-Fogo, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, alerta a população sobre a proibição da queima desordenada, que provoca problemas de saúde, além de prejudicar a biodiversidade.